Aí imagens do estádio Fred Saldívaro Douradão, onde nesta noite acontece mais uma rodada do Campeonato Sul Mato Grossense 2009. 7 de setembro e comercial correndo atrás da bola. Vamos então para a escalação do 7 de setembro, time da casa. 1, Márcio. 2, Magno. 3, Índio. 4, Tiago. 6, Wellington. 5, Rodrigo. 8, Fabrício. 10, Henrique. 7, Marcinho. 9, Wagner. 11, Tiaguinho. O técnico é o João Costa. O banco de reservas, 12, Caio. 13, Alain. 14, João Paulo. 15, Daniel. 16, Diezão. 17, Cleberson. 18, Nelson. O esporte e clube comercial vem com esta formação. 1, Rodolfo. 2, Samuel. 3, Carlão. 4, Elton. 6, Roger. 5, Alex Rava. 8, Cláudio Pelé. 10, Almir. 7, Marcão. 9, Tainha. 11, o Alisson. O técnico é o Elvis Espíndola. O banco de reservas, 12, Mário Márcio. 13, Johnny. 14, Tiagão. 15, Luiz Fernando. 16, Douglas. 17, Júlio César. 18, Alex Chulapa. Arbitragem para esta partida, Erlei Pires Dias. Assistente número 1, Adair Wagner. E o assistente 2, Mário Andrés Estruiato. Começa o jogo. Com o Roger. Aqui pelo meio, Almir. Vai para a jogada individual, Almir. Ganhou do primeiro. Carregou, Almir. Enfiada de bola. Olha a chance do gol do comercial. Penalte. Penalidade máxima em cima do Marcão. Deu bobeira agora a zaga do 7 de setembro. O Marcão ia entrando livre. E o goleiro Márcio foi obrigado a fazer o pênalti. Vai para a batida, Tainha. Ajeitou, bateu. Cata o goleiro. A chance. Cata outra vez, Márcio. Que defesa sensacional do goleiro Márcio. E o torcedor do Fred Saldívar enlouquece. Defendeu a primeira cobrança do Tainha. A bola sobrou para o Roger. Ele praticou outra grande defesa. Salva o 7 de setembro. Henrique abre a jogada lá para o Wellington. Bola cruzada para Henrique. Olha a chance. GOOOOOOOL! É do 7 de setembro! A jogada bonita do Wellington. Lá pelo setor esquerdo, Wagner, número 9. A jogada é boa. Tiaguinho, trouxe para a perna esquerda. Passou para receber dentro da área. Olha o lance. Olha a chance! GOOOOOOOL! Do 7 de setembro! Henrique! Henrique de pé direito. Marca o gol do 7 de setembro. É o segundo! Segundo gol do 7 de setembro. Na marca dos 13 minutos do segundo tempo. Abre toda a jogada aqui para o setor esquerdo e para o Roger. Recuperação do 7 de setembro. Tiaguinho fez o passe. Olha o 7 de setembro chegando. Henrique para bater o gol. Olimpão goleiro. Olimpão goleiro. GOOOOOOOL! Henrique! Do 7 de setembro! 3 para o 7 de setembro. 0 para o comercial. Na marca dos 28 minutos do segundo tempo. Bola batida lá para frente. Tainha subiu de cabeça. Ainda é perigo para a chegada do comercial. Roger de longe! gol do comercial! Deram espaço para o Roger e marcou o gol do comercial Bola foi rasante no canto esquerdo do goleiro Márcio Não deu para fazer a defesa, hein Vanilton? Aí a falta perigosa para o comercial O torcedor fica preocupado aqui no Douradão É falta para o comercial Bola levantada na área E o juiz marca pênalti para o comercial Para a tentativa de marcar o segundo gol Tainha correu para a bola, bateu Gol do comercial A bolinha sobrando para o comercial Bola enfiada Olha a chance Olha o comercial, o 7 de setembro chegando na batida Gol Gol do 7 de setembro Henrique Ficou caído o zagueiro do comercial Não houve falta Henrique levantou, saiu atrás da bola Tribuiu o goleiro e bota lá dentro Vanilton O árbitro da partida aponta o centro do campo Termina o jogo 4 para o 7 de setembro 2 para o comercial O Elton é o lateral esquerdo que agradou a torcida Ele tem passagem pelo Palmeiras A base dele toda é pelo Santos O quarto zagueiro número 4 O Thiago Blumer Era do Palmeiras B, está emprestado para nós E o 17 que entrou É o Cleverson Veio como craque Veio do Havaí Também por impresso Então eu tenho certeza Juntamente com o Totô Juntamente com o Elivelto Juntamente com o Marcelo O 7 vai ter um time para disputar Porque a ótica da diretoria é Não adianta só classificar Mas nós temos que disputar o título Novamente nós temos que agradecer o esforço do Poder Público Por ter a iluminação E sábado às 7 da noite Às 19 horas Teremos o Roto Maracajú Com certeza o jogo da classificação